Eita, corrozão, menina Meu carro já tá todo financiado Meu marido me deu uma gaia Sem dinheiro não dá pra viver Eu sou uma cantora, eu não sou bandida Muito menos rapariga Gosto que eu vou lhe dizer Aô, vontade de ser rica Sair dessa crise, bater de carrão E pra um condomínio fechado Fazer uma festinha, tocar os modão Enquanto isso não acontece Na rua que desce é o meu barracão E quem quiser derramar Tras duas caixinhas de pito com limão Aô, vontade de ser rica Sair dessa crise, bater de carrão E pra um condomínio fechado Fazer uma festinha, tocar os modão Enquanto isso não acontece Na rua que desce é o meu barracão E quem quiser derramar Tras duas caixinhas de pito com limão Faz cachaça aí, menino O que eu quero é beber E hoje eu acordei desmantelada Numa sofrência do nada E motivos pra beber O que tem lá na conta A gente gasta Que eu somo igual fumaça Como é que eu vou viver Meu carro já tá todo financiado Meu marido me deu uma gaia Sem dinheiro não dá pra viver Eu sou uma cantora Eu sou uma cantora Eu não sou bandida Muito menos rapariga Pois o que eu vou lhe dizer Aô, vontade de ser rica Sair dessa crise, bater de carrão E pra um condomínio fechado Fazer uma festinha, tocar os modão Enquanto isso não acontece Na rua que desce é o meu barracão E quem quiser derramar Tras duas caixinhas de pito com limão Aô, vontade de ser rica Sair dessa crise, bater de carrão E pra um condomínio fechado Fazer uma festinha, tocar os modão Enquanto isso não acontece Na rua que desce é o meu barracão E quem quiser derramar Tras duas caixinhas de pito com limão Ô, trem Segura o patrinho dos teclados